Olá, bom dia! Este é o seu programa Câmara Livre de toda sexta-feira. E hoje nós estamos recebendo aqui o vereador Marquinho da Cooperativa, que vai bater um papo conosco a respeito da sua atuação na Câmara. Bom dia Marquinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e já vou logo disparando. Você, Marquinho da Cooperativa, é óbvio que você já tem um trabalho também na Cooperativa, né? Tenho, eu exerço uma função na Cooperativa há 15 anos. E de lá você começou a mexer com o trabalho social? Como é que é essa questão? Não, eu comecei a mexer com o trabalho social através da Igreja Universal. Eu trabalho na Cooperativa, faço um trabalho lá com a população, geralmente os recicladores, né? Que a gente são 70 recicladores que atuavam dentro do lixo e numa mudança que precisava tirar esse pessoal do lixo, o Mauro Teixeira fez a Cooperativa. Geralmente, como eu era uma liderança dentro do lixo, ele viu que me tirando do lixo e me levando, eu conseguiria levar o resto desse pessoal. Foi onde o Mauro fez essa proposta e eu subi e levei esse pessoal. Porque a gente tinha tentado coleta seletiva umas três vezes com outras lideranças, mas não deram certo. E quando eu peguei a Cooperativa, eu consegui ali fazer uma renda que dava para todo pessoal que trabalha comigo manter a família. E os outros que conseguiam tocar a Cooperativa, não faziam eles terem uma renda alta. Então, como eu fui para lá e comecei a ter o conhecimento desse material, geralmente eu comecei a industrializar ele e nisso daí eu consegui um preço alto. E geralmente a gente conseguiu manter a renda de cada um, né? Geralmente a pessoa tira ali o aluguel, a água, a luz e antigamente os que antes de mim não conseguiam fazer isso. E aí é importante a pessoa ter condições de manter a sua família, é o básico, né? É verdade, geralmente é isso aí. Além disso, eu sei que você tem um trabalho também à noite, um trabalho social, distribuindo mantimento. Como é que é essa questão? Então, eu faço um trabalho social chamado Anjos da Madrugada, né? Eu, sim, no meu envolvimento na faixa de 21 anos, eu me envolvi com drogas. Então, eu me envolvi com bebidas, depois da bebida veio a cocaína, né? E disso daí eu me envolvi e comecei a vender drogas também. Então, eu tive acesso ao tráfico de drogas. Isso daí começou a destruir, destruiu minha vida, destruiu minha família. E através disso daí eu tive que recorrer a uma... Assim, recorrer a Deus, né? Porque não tinha outro caminho. Eu tentei vários caminhos, mas não achei um caminho que me tirava daquela situação. Porque eu gastava meu dinheiro tudo na droga e chegava no final de semana e não tinha dinheiro para cuidar da minha família, entendeu? Então, foi onde que eu busquei muito a Deus e me convidaram para chegar à Igreja Universal. Então, quando eu cheguei à Igreja Universal, aquilo ali que o pastor falava veio de frente a mim, entendeu? Porque quando você vai no médico, Nier, você chega no médico, ele te examina, ele te dá uma receita. Então, se você tomar aquele medicamento que ele te passou, se for bom, vai te curar e você vai voltar naquele médico porque ele foi bom para você. Então, o que que aconteceu? Eu cheguei, o pastor estava falando. Eu falei, olha, eu já estou fazendo, eu estou numa situação difícil. O que ele está falando, eu vou fazer. Se for mentira, eu vou chamar ele de mentiroso e não volto aqui mais. Então, tudo que ele falou, eu pus em prática. E eu pondo em prática aquilo, Deus entrou na minha vida e me libertou daquele vício. Porque eu fui tentado de morte três vezes. Uma vez quebraram a minha cela, eu fiquei 15 dias sem andar. Então, através daquilo, eu me libertei do vício da droga. Então, através daquela situação, o que Deus fez na minha vida, eu queria fazer para os outros. Então, através disso, eu peguei um trabalho social para fazer. O primeiro trabalho social que eu peguei para fazer foi com os presidiários. Onde eu tirava um dia, no final de semana, no meu domingo, eu ia para o presídio. Entrava para dentro do presídio, eu ia de cela em cela. Falava do Deus que agiu na minha vida, podia mudar a situação deles. Porque como eu fui traficante, não foi difícil. Na hora que eu cheguei no presídio, várias pessoas que estavam ali me conheciam. Comprou droga de mim. Então, eu cheguei e comecei a fazer esse trabalho. E dentro do presídio, eu comecei a resgatar aquelas pessoas. E através desse trabalho meu, eu consegui tirar muitas pessoas da criminalidade. Porque o que acontece? A pessoa está no presídio, ela sai do presídio, vai buscar o emprego. O empresário fecha a porta. Então, eu comecei a ver esse lado. Então, quando eles iam buscar, ali a sociedade fechava a porta, eu geralmente estava ali para ajudar. Então, eu pegava, resgatava, arrumava o trabalho. E através desse trabalho meu, eu consegui ajudar bastante pessoas. Levei para a cooperativa. Da cooperativa, eu consegui empregar em outras empresas que hoje estão trabalhando. Liberto do vício. E o outro trabalho que eu faço é os anjos da madrugada. Que eu levo alimentos, agasalho alimentos aos moradores de rua. Porque a gente vê o sofrimento dessas pessoas. Geralmente é um comodismo. Muitos não querem sair daquela situação. Mas muitos querem sair e não têm um apoio. Tem pessoas que vêm de outra cidade. A semana passada mesmo, eu tirei um. Ele veio trabalhar em São Sebastião, no Paraíso. Chegou lá fazendo, já tinha contratado outras pessoas. Ele não teve como chegar em casa. Veio para cá, parou em Varginha. Chegou em Varginha, estava dormindo na rua. Ele me procurou, eu fui. Mandei ele voltar, ajudei ele voltar para a casa dele. Então, muitos não têm como sair. Muitos são acomodados. Então, esses que querem, a gente ajuda a sair. Alguns eu arrumo a casa de recuperação, levo. E ajudo dentro da casa de recuperação. Tem um recuperado, chegou lá dentro da cama com a cabeça rachada. E chegou chorando, sabe? Uma situação difícil. Eu olhei e falei, esse que ajuda. Peguei, tirei da rua, levei para a clínica. Cheguei na clínica, ele começou a melhorar. Depois ele recaiu. Mas o que aconteceu? Eu não virei as costas. Falei, vamos lutar. E comecei a lutar, a perseverar. Hoje ele está liberto. Ele arrumou um emprego. Está trabalhando em transterra. Carteira de motorista vencida. Eu fiz, eu ajudei ele. Está lá com a carteira. É motorista de transterra. Então, através desses frutos que Deus fez na minha vida, eu tento fazer para retribuir. Porque isso aí eu não vou ganhar com o ser humano. Eu vou ganhar a Deus, né? Então, o meu trabalho é os anjos da madrugada, as clínicas de recuperação e os estudantes presidiários. E o outro trabalho que eu tenho feito, é igual eu falei para você, né? O trabalho com os defensores de rede físico também, ajudando eles. É, e o importante disso tudo é o que você acabou de citar aqui. A gente tem que ajudar quem quer ajuda. Verdade. Quem está buscando por ajuda, encontra aí uma pessoa para ajudar. Nós vamos voltar nesse papo depois do intervalo. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós já estamos de volta com o seu programa Câmara Livre, hoje conversando aqui com o Marquinho da Cooperativa. Marquinho, você me falou aí do seu trabalho, eu estou vendo que você, de fato, é envolvido com as causas sociais. E a política? Na política, você também tem um trabalho assim? Você puxa mais para a saúde, para a assistência social, para o bem-estar? Qual que é, basicamente? Eu tenho me atuado muito na área da saúde, né? Porque a minha comissão é saúde. Então, eu tenho levantado cedo, eu tenho visitado as policlínicas aí. Várias pessoas viam as matérias. Cinco e meia, seis horas eu estou na policlínica, vendo a situação. Já tive várias, né? E vejo a situação, tem muita pessoa aí que a gente ajuda. Geralmente, até com o próprio recurso, porque a gente sabe a situação que passa no município. Então, tem vários exames aí que a pessoa não consegue. Geralmente, oculista. Então, uma coisa ou outra, a gente acaba tirando da gente e ajudando a população, né? E o que a gente pode fazer também, quando é uma coisa muito avançada, a gente procura o secretário, ele tem ajudado. Sim. E eu tenho atuado muito na área do esporte também, né? Que o esporte é uma área que estava, assim, muito parada. Então, eu peguei essa área do esporte para estar levantando. Porque o que acontece? O esporte é uma área onde você incentiva o jovem a sair da rua. Porque se o jovem tem o espaço na rua, geralmente é o que aconteceu comigo. Ele vai ter a cabeça vazia, geralmente vai chegar uma pessoa ali e iludir ele para o caminho errado. Então, você incentivando esse jovem a sair da rua, ocupando o espaço dele, a gente vai estar tirando ele da criminalidade, né? E até o mês passado, eu estive em Belo Horizonte, na Secretaria do Esporte, onde eu consegui 70 mil reais em kits esportivos, onde eu trouxe para o nosso município. Até agora vai ser depois da eleição, né? Que é um período de eleição, eu não podia estar doando esses kits. Então, a gente vai estar destinando as escolas para estar ajudando essas crianças do nosso município, né? Onde eu vou estar sentando com a Secretária da Educação, e indicando as escolas, né? Porque eu, como sou um órgão fiscalizador do município, um vereador, eu vou ver as escolas que têm mais necessidade de estar recebendo esses kits. Onde eu vou dividir, honestamente, e ser justo. Onde eu vou dar 10 kits para as escolas estaduais e 10 para os municipais, né? Para ninguém ter privilégio nisso aí, né? E até o ano passado eu já fiz aí 3 campeonatos, levando o meu nome, 2 sub-17. A gente fez a final de um campeonato agora também na Figueirinha. Já agora eu estou envolvido aí no outro campeonato aí, junto com o nosso vice-prefeito, com o Verde Lúcio Melo, com 72 equipes, que está começando agora no sábado, né? Vai ser no UNES. E fiz vários campeonatos aqui de futebol do salão também, no VTC, né? Então a gente tem levado um apoio, um incentivado ao esporte, né? Porque o esporte ajuda a pessoa, igual eu te falei, as crianças saírem da criminalidade e geralmente ocupa o espaço, é um lazer no domingo, né? No sábado, né? A pessoa ir para o campo de futebol, então ali ele está distraindo, né? E geralmente o esporte é vida, o esporte é saúde. Se eu estou na comissão de saúde, o esporte é exercício, né? Uma pessoa, para ela vencer um triglicérides, ela precisa do esporte. O colesterol, ele precisa do esporte. E o esporte, o futebol é o esporte. Então a gente incentiva a pessoa no esporte, que ajuda nos dois termos, né? E o mais importante é que você fomenta também dentro das escolas, ou seja, desde pequeno já formar no menino o gosto pelo esporte, que aí a tendência a ele se envolver com droga, com outra coisa, é menor, né? É verdade. Até eu te montei uma escolinha na Associação do Canaão, agora ela até está parada, mas geralmente para incentivar o esporte, né? Naquele local ali do Maculada, para estar tirando aquelas crianças da rua, né? Então a gente montou uma escolinha incentivando isso mesmo, né? E até no esporte agora, eu tinha te falado, através de uma ligação hoje, me sugeriram estar adotando duas quadras, ou arrumar alguém que queria estar adotando essas quadras. Geralmente eu já abracei a causa. Uma é aquela quadra da Prascar, onde ela está abandonada, e outra é aquela quadra do São Geraldo, onde ela está abandonada também. Então eu já vou começar a trabalhar nas duas quadras para trazer atividade para os bairros, porque são locais ali onde tem criança também, e geralmente não tem um projeto que está beneficiando eles. Então a gente pode estar abraçando essa causa e ajudando essa população. Porque eu acho que se cada vereador abraçar uma causa, ou abraçar uma quadra, um incentivo, a gente vai melhorar bastante Varginha, entendeu? Então eu pensei nisso e vou estar abraçando essa causa aí. Muito nobre. Você falou em quadras, né? Foi você também que conseguiu a questão da iluminação noturna ali da quadra da Vila Bueno. Foi muito tempo parada, não foi? A quadra da Vila Bueno ficou 16 anos parada. O Leonardo Serraço fez várias indicações, requerimento. Então a população procurou muito o município e veio lutando por isso. E aquela quadra, os UFs de indicação, eu assinei junto, e veio batalhando e não conseguiu. Então através de uma... Eu tinha feito uma emenda pedindo vale-transporte para a escola Maristinha. E a escola Maristinha, porque é uma escola particular, mas são de crianças bolsistas. Então eu vi na minha possibilidade, naquela mudança do pessoal do bairro de Fátima para o bairro Novo Tempo, a situação daquelas crianças chegar à escola estava difícil. Então eu tinha feito uma emenda para o autotrans, está dando vale-transporte para essas crianças. Mas como o município se encontra numa situação... O Brasil inteiro. O Brasil inteiro, o estado, o município, né? Então o que acontece? Eu resolvi tirar essa emenda, porque geralmente tudo que você tira, que é grátis, é o município que tem que pagar. Então a população tem que saber que o município que ia estar pagando esse vale-transporte. Então eu resolvi tirar essa emenda e através dessa emenda eu fiz um benefício para o bairro. E eu vi que aquilo ali estava há muito tempo parado e geralmente ali a gente tem o CDCA. É verdade. E aquele CDCA tem muitos alunos. E o CDCA, eu fui um menino, com 14 anos eu estava... Antigamente era PAMEB. Era PAMEB. O programa de atendimento é o menor para a engenhesa. Então eu fui o primeiro guarda-menino do PAMEB que saiu na rua. Então eu usei muito aquela quadra. Entendeu? Com 14 anos era... Na época o prefeito era o Dizomelo, depois o Toninho Silva veio e deu segmento àquele projeto. Até a gente trabalhava de uniforme, gravata, boina. Era muito bonito. Era um projeto que a gente tirou lá de Itajubá. Então eu preocupado com aquela situação porque eu participei muito daquilo. Pensei no CDCA e na população da Vila Bueno. Então eu fui lá, propus estar tirando essa emenda em troca da iluminação da quadra onde eu consegui conquistar essa iluminação. Entendeu? Foi uma troca de favores. Para estar ajudando. Através de uma perda eu conquistei outra para o mesmo bairro. Isso que é importante. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós estamos de volta aqui com o seu programa Câmara Livre. Hoje recebendo Marquinho da Cooperativa. Marquinho, de tudo que você está comentando aí, vocês também estão na comissão que envolve o meio ambiente e tem essa questão do óleo usado e que reverte em cadeira de roda. Então, eu junto com o Nilson Neves, a gente fez um projeto, o Lacre da Cidadania, que já era de autoria do Nilson Neves. E ele buscou parceria até mim, porque eu sou... Geralmente eu mexo com reciclagem. Então eu estipulei a pagar um preço maior nesses lacres para estar ajudando essa campanha, onde eu era um dos patrocinadores da campanha e eu era comprador desse material para estar ajudando mais nesse projeto. E o projeto dele veio dando certo, só que o projeto ainda era pequeno, porque o pedido de cadeiras de roda, muletas, andadores, são muitos. Não estava conseguindo suprir. Então, através da minha comissão do meio ambiente, onde o óleo está sendo descartado em locais incorretos, o que eu pensei? Eu tenho o destino correto para o óleo. Então eu vou estar fazendo uma campanha, arrecadando esses óleos da pasteraria, onde eu não vou deixar o povo estar descartando esses óleos no meio ambiente e vou reverter isso em cadeira de roda também. Aí eu fiz o projeto Novos Passos, procurei o vereador Claudio, que faz parte dessa comissão comigo, e a Zilda, onde a gente resolveu dar continuidade nesse projeto, onde a gente já doamos várias cadeiras de óleos. Então são dois projetos, o do lacre e o do óleo. O lacre e o óleo, onde a gente está ajudando a população do nosso município com vários kits para deficientes físicos. Você inclusive fechou parceria com empresas. Fechei. Através do meu projeto, fui procurado por a empresa Prascar, que é uma das primeiras das pioneiras. Onde eu estive lá, a gente fechou a parceria e eles vão estar doando esse óleo, onde eu já estou passando diretamente para a empresa que tem as docentes ambientais e a doação desse óleo deles. A hora que os litros de óleos dá a cadeira de roda, a minha obrigação é pegar essa cadeira de roda, levar para a Prascar, ela mesmo vai escolher a pessoa e está doando essa cadeira de roda. E eu espero que isso aí venha a virar modelo para as outras empresas, que eu acho que a gente vai ajudar bastante o município. Na verdade, hoje em dia, o negócio é parceria. É parceria. É porque o material que é jogado fora e tudo que você joga fora contamina o meio ambiente. E até esse material, para você dar fim nele, ele gera gasto. Então, para você dar destino no óleo, não fica barato. O lixo industrial, o dia de hoje, para você tirar da cidade, fica caro. Então, eu acho que várias parcerias beneficiam todo mundo. A gente está dando o destino correto, não está deixando ir, geralmente, para contaminar o solo e está ajudando a população. E já tem resultado? Já tem resultado. Já entregamos várias, entregamos várias cadeiras, vários andadores, muleta. e a gente faz o cadastro, leva, entrega, a pessoa, por exemplo, melhorou a entrega, a gente passa para outra pessoa. Então, a gente tem um acompanhamento desse processo, porque não é nosso. E a gente não quer visar lucro, porque se eu ganho esse óleo, eu tenho que estar passando o que ele gerou, porque, geralmente, eu podia pegar esse óleo, se eu ganhei mil litros, eu comprava uma cadeira de roda que vale 300, guardava 700 no bolso. Então, o meu projeto é de bastante transparência, onde a gente, igual eu acabei de explicar aqui, a Prascar mesmo, repassa o óleo para a empresa, a hora que a empresa deu o valor da cadeira de roda, ela me dá o dinheiro, eu compro a cadeira de roda, eu levo para a Prascar, porque, geralmente, para a gente não tirar benefício desse... É transparente, né? É transparente, né? O ponto de ônibus ali em frente à igreja também, você havia feito indicação nesse... Então, eu passei várias vezes ali e vi a população no sol, porque quando a gente tinha o Hotel Grobo aqui na Avenida Rui Barbosa, tinha a Marquise que o povo ficava ali debaixo, o sol, chuva, escondia, e depois que derrubou o hotel, ficou todo mundo no sol. Então, um dia eu passei, eu falei, nossa, está faltando alguma coisa ali, né? Eu falei, o ponto de ônibus, porque não tem a Marquise mais, aí foi através de um ofício, eu fiz um ofício, mandei para o Cepine, ele falou para mim, não, eu vou para os dois pontos de ônibus para, sei lá. Aí, que é um ponto aí no centro, né? Que serve todo mundo e é de grande, na hora de pico aí, tem escola, é um ponto aí muito frequentado, né? E é a função do vereador também, verificar onde é que vai poder beneficiar a população e ser parceiro da prefeitura e poder resolver, porque não dá para o prefeito saber tudo, né? Então, eu moro no bairro Imaculada, no Imaculada falta vários pontos de ônibus, mas o que é meu privilégio? Onde tem mais população, onde atuam mais pessoas, onde necessitava mais, eu podia ter puxado isso para o meu bairro, mas a gente tem que ver onde está necessitando, né? Então, foi isso aí que eu fiz, né? Priorizar onde tem mais... Priorizar onde tem a população maior. Não, isso é muito importante. Marquinho, eu queria te agradecer a presença aqui e já convidar de outras vezes nós estarmos aqui também falando sobre as questões para a comunidade. Não, será um prazer, porque hoje eu tive aqui o espaço, é muito pouco, para falar do exercício que a gente faz, né? Porque a gente está de recesso, mas no recesso eu tenho trabalhado e a gente atende um público muito grande. Então, a gente faz muita coisa, se for parar, a gente vai ficar aqui uma, duas, três horas e não vai conseguir falar do nosso trabalho, né? Então, foi um prazer, eu estou à disposição. Nós agradecemos. O programa Câmara Livre fica por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Bom dia! Tchau, 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 tchau.